A Câmara dos Deputados aprovou no dia 9 de novembro deste ano o projeto de lei que regulamenta a aplicação de recursos de precatórios recebidos por estados, distrito federal e municípios relativo a problemas em repasse da União para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. De acordo com o texto aprovado, 60% do dinheiro dos precatórios relacionados aos repasses até 2020 seriam usados para o pagamento de salários de professores e 70% dos precatórios relativos ao Fundeb permanente teria a mesma destinação. Com esse amparo legal, o prefeito de Santos Dumont, Carlos Alberto de Azevedo, Betinho, promoveu uma reunião extraordinária com o procurador jurídico, doutor Adalberto Dimas, chefe de contabilidade, Deon, com a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos do município, Isa Carelli, e a secretária de Educação, Bárbara Vieira Marques, para comunicar o seu desejo de incorporar aos salários dos funcionários da educação uma bonificação que, com certeza, irá agradar a todos no período natalino que se aproxima. Essa reunião se fez para que a gente possa dar um abono para os profissionais da educação no ano de 2021, rateando o dinheiro do Fundeb de 2021 para atingir os 70%. E o prefeito prontamente se colocou à disposição para que isso acontecesse, para a gente dividir o dinheiro em forma de abono para que todos os profissionais da educação possam receber, como incentivo ao trabalho deles durante essa pandemia. Nos outros anos, a verba que vinha do Fundeb era insuficiente para pagar os nossos funcionários. O prefeito sempre teve que recorrer à fonte da prefeitura para completar os salários dos professores. E agora, no ano de 2021, nós conseguimos, com esse novo Fundeb, aumentar os recursos e esses repasses que eram devidos ao município, eles foram programados para ser pagos esse ano. Então, nós vamos conseguir fazer esse abono para o professor devido a isso. E mais os 10% que aumentou, que a gente poderia gastar 60%, nós vamos passar a poder gastar 70% com a folha de pagamento. Doutor Adalberto, o governo municipal, ele tem amparo legal para poder fazer esse rateio? Tem, Marco. Esse é amparado na lei 14.113 de 2020, a lei federal, que no artigo 26, ela determina que a remunerar, que o município, os entes públicos, federal, estadual e municipal, tem que aplicar no mínimo 70% do valor do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação. E esses profissionais são aqui definidos no artigo 61 da lei 9.394, que é a lei de diretrizes básicas da educação. Eu acho que em 2018 nós temos até que inteirar o Fundeb, faltou dinheiro para pagamento, a gente fez com outras fontes, que hoje retornou. Estão sobrando só do Fundeb, todos os profissionais da educação, funcionários vão receber, nós vamos fazer o rateio desse dinheiro, que na época eu inteirei, ele voltou para o município, e se eu não vou deixar esse dinheiro voltar, porque se eu não fizer também, eu vou deixar o dinheiro, vai voltar para o Fundeb. E ao invés de voltar, a gente vai ajudar a valorizar mais os profissionais da educação, com esses recursos, que tem muita gente que ganha bem, mas tem os que ganham um salário mínimo, que esse rateio pode chegar, a gente não vai falar o valor, pode chegar, talvez um salário, até bom para eles, para ajudar esses que até que ganham salário mínimo. Então eu resolvi para todos, para entender, para todos os funcionários da educação, que isso é um dinheiro do Fundeb, que vem, chegou e passando de 60% para 70%, que a gente tem que gastar 70%, então, se eu não gastar ele, ele volta. Então, vou valorizar o funcionário da educação também, e que outros entenderam também, que aí vai falar, mas todos os funcionários públicos, não, é só da educação. Os que for, esse dinheiro vai ser rateado, os valores, o contador está fazendo a coisa, a possibilidade, depois nós vamos passar os valores que vão ser divididos, iguais, não importa o salário que ganha. Se for mil reais, vai dar dois mil para todos, se for dois mil, vai ser dois mil. A gente vai ver se é quinhentos ou se é quinhentos reais, aí isso nós vamos ver, mas que está decidido, que nós vamos repassar, ratear esse valor de se tiver um milhão sobrando, um milhão e meio, para todos os funcionários da educação, que deve ter hoje, na média, uns 600 funcionários. Em entrevista ao Portal 14B, a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Isa Carelli, deixou bem claro que o rateio é somente para funcionários do setor da educação, conforme determina a lei. O rateio do Fundeb, do ano de 2021, ele vai ser feito. Vai ser feito um cálculo junto com o Deon, junto com a doutora Adalberto, e com o chefe do gabinete, o Zé Lúcio. A gente está reunindo aqui para passar para vocês, funcionários, profissionais da educação, que tiveram nesse tempo de pandemia, trabalhando em casa, trabalhando dobrado. Eu quero dizer que o Betinho, mais uma vez, faz uma história, faz história, né, Betinho? Garantindo esse repasse, garantindo o Natal dos professores, dos supervisores, dos diretores. E por que os profissionais da educação? Porque essa verba, ela é do Fundeb, ela é garantida por lei federal, ela é carimbada, é verba carimbada, que só pode ser gasta 70%. Antigamente era 60%, agora 70% com o salário dos profissionais da educação. Então, nos governos anteriores, não estava sendo repassado esse recurso do Fundeb, o que gerou muita preocupação do sindicato. Mais uma vez, o prefeito se demonstrou de um diferencial que não se viu nas outras regiões. Então, eu gostaria muito de falar para vocês, funcionários públicos, que quando a verba não vinha, o sindicato vinha aqui preocupado antes de iniciar. Mas o salário de vocês, mesmo com o governo do Estado não repassando dinheiro, o salário sempre foi pagado em dia, o salário sempre foi mantido. Agora, o governo do Estado está repassando esse dinheiro de novo com a prefeitura. E o Betinho, de novo, confirma o compromisso com você. Então, isso é muito importante, não só para os profissionais da educação, mas também para toda a cidade, porque aquece a economia do comércio nesse fim de ano. Então, a gente, eu, em nome dos funcionários da prefeitura, viemos aqui te agradecer, viu Betinho? E a secretária de educação também. Você sempre se disponibilizou a ficar do lado dos professores, dos profissionais da educação. Então, o sindicato está... Eu venho aqui negociar, eu já chego e já recebo boas notícias. Então, é impressionante. Mais uma vez, o prefeito Betinho faz história e entra e caminha para ser um dos melhores prefeitos de Santos do Mundo. Só temos a agradecer, viu? Muito obrigada.